Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Billy Souza e galera o seguinte, estamos aqui com Nautilus 05 Vamos continuar aqui a nossa série com este jogo, mas antes se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se e ative as notificações, aqui você vai encontrar séries de Nautilus 05 e de outros jogos também Então não perde tempo, inscreva-se e ative as notificações e também deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo E no crescimento do canal, vamos continuar daqui aonde paramos e eu não sei o que eu vou fazer agora Então vamos sair daqui, eu estava no banheiro, tinha colocado o meu personagem ali para poder salvar o jogo Então vamos ver aqui em cima, eu vou dar uma volta pela base, vamos ver o que eu acho de interessante aqui Beleza, então nós temos que dar uma volta, eu preciso entrar em uma das salas que eu não podia antes e conversar com as pessoas Beleza, então nós temos que dar uma volta e entrar em salas que não entramos antes, que não conseguíamos por causa que tínhamos que ter acesso Então vamos sair daqui, vamos lá para fora, beleza, vamos para cá e sair Beleza, agora vamos fazer o seguinte, já que nós temos que encontrar uma sala que nós não poderíamos entrar Então nós temos que voltar para trás E aqui ó, essa porta aqui da frente nós não conseguíamos entrar, então vamos tentar ver se nós vamos conseguir agora Parece que eu precisei de um cartão para abrir essa porta Ah caramba, agora eu tenho o cartão, eu tinha esquecido Ela disse que era um cartão de nível 1 e que eu ia poder entrar em algumas novas áreas Então quer dizer que existem outros cartões de níveis maiores Quanto maior o nível do cartão, mais lugares dá para entrar Será que meu cartão abre essa sala aqui? Pô, abriu, ah que ansiedade de ver o que tem aqui Um lugar diferente, a porta parece bem protegida Nem acredito que existem lugares assim no mundo Pensando no orfanato destruído que eu vivia Como a gente pode saber que existe um lugar desse jeito? Deve ser por isso que a dona Ana repetia tantas vezes que a gente tinha que conseguir vir para cá Eu finalmente estou tendo a chance de ter um futuro Agora deixa eu ver do que se trata esse lugar aqui Tomara que seja alguma coisa útil para mim Uou, que lugar gigante Para que serve tudo isso? Praticamente é uma academia cara, então se é uma academia serve para treinar né Ei novato Eu? Estamos aqui Estou indo Você parece mais perdido que cego em tiroteio, recruta Ah é? Não, eu só estava dando uma olhada Pois é, não estou entendendo nada Não, eu vou escolher essa primeira opção Não, eu só estava checando esta nova área para conferir os equipamentos Certeza? Você parecia estar com uma cara bem engraçada? De boca aberta e tudo Impressão de vocês Você acabou de chegar aqui, não foi? Pois é, tipo, é a primeira vez que eu vejo um lugar assim Haha, isso é bem estranho Sério? Normalmente o pessoal que entra aqui já chega treinado É duro acreditar que você passou na prova prática sem conhecer uma academia Hum, prova prática? Espera, você veio do abrigo? Isso, está explicado Ano passado eu tive uma aluna do abrigo também Ela não sabia nada de nada Eu já vi vários É assim mesmo Eles chegam sem saber nada Mas não precisa fazer essa cara não Logo você vai estar craque em tudo isso, ok, novato? É sério, a gente está aqui para isso Aliás, qual o seu nome? Eu sou o Billy Souza Pode me chamar de Nina Eu sou uma professora da nossa academia Eu sou o Eric, muito prazer Eu também sou um tutor aqui Tanto eu como a Nina Podemos ajudar você a dar os primeiros passos na parte prática do seu treinamento Isso aí Obrigado pela paciência comigo Estou ansioso para treinar com vocês Eu tenho que treinar mesmo? Eu vou colocar essa segunda opção Não veja a hora de começar a treinar com vocês Assim que se fala Energia é tudo aqui A gente vai pegar no seu pé Mas é para o seu bem Vai rolar muito suor e lágrimas nesse tatame Eu vou dar o meu melhor Vocês vão ver Mas primeiro a gente precisa definir uma coisa Verdade Você precisa escolher um de nós para ser seu professor responsável Professor responsável? É, todo recruta precisa de um professor responsável Isso é só no primeiro ano Isso você vai ter mais contato com seu responsável durante o dia a dia Apesar da gente estar sempre nós dois aqui Eu tenho que escolher meu professor responsável na academia Pode ser a Nina ou o Eric Eu vou passar muito mais tempo com quem eu escolher Eu não conheço nenhum deles direito Então vai ter que ser pela primeira impressão mesmo Quem eu vou querer? Bom, já escolhemos a Tiara como nossa tutora lá A primeira personagem que conhecemos E temos que escolher um agora aqui da academia Então eu vou escolher o Eric Eu vou escolher o Eric para não ficar esse tipo de Ah, só escolhe mulher, entendeu? Então eu vou escolher o Eric aqui Eu escolho o Eric Eu não conheço nenhum de vocês Mas eu acho que eu vou ficar mais à vontade com o Eric Isso aí, recruta Quero ver você malhando pesado aqui Você tem certeza? Eu não vou pegar mole com você Será que eu quero que ele seja meu treinador aqui na academia? Mas é claro, tio, oxe, como assim, tá com medo? Sim, eu escolhi o Eric Pode apostar, eu vou suar bastante aqui Eu gosto de pegar pesado com quem acaba de chegar Eu quero ver vocês em forma o mais rápido possível Valeu Então agora a gente tá com tudo certo Dá pra começar quando você quiser Começar quando eu quiser? É, a partir de amanhã você pode vir pra academia Quando você tiver afim pra treinar Só não pega leve demais, recruta Porque periodicamente eles fazem provas Isso é sério Você não vai querer falhar nas provas que a comandante aplica Então eu faço o meu horário, é isso? Isso aí Eu tô aqui na academia quase todos os dias De manhã e à tarde Então vindo nesse horário que eu posso te ajudar Beleza, então de manhã e à tarde Nos horários que ele não tiver Eu vou estar aqui Eu posso te ajudar a treinar também Mas eu sou seu responsável agora Então se você pisar na bola Eu me ferro com a comandante Por isso capricha Eu vou caprichar, você vai ver Eu não vou pisar na bola com você Eu vou fazer o que dá Eu vou colocar essa segunda opção Relaxa que eu não vou pisar na bola com o meu responsável Você tá de boa comigo Puxa, você passa confiança, recruta Não vejo a hora de ver seu desempenho nos treinos Você vai ver o melhor novato que já passou por aqui Gostei Então a gente se vê Tenta vir amanhã, hein? Até mais, treinador A gente se vê, novato Então eu vou treinar fisicamente aqui Com a academia É a primeira vez que eu vejo uma coisa assim Não vejo a hora de começar a definir meu corpo igual ao deles E tipo, meu treinador é super... Quem sabe eu não consiga impressionar ele Cara, não tem nada a ver, cara Esse comentário aqui eu não gostei não, cara Geico Games poderia estar mudando isso aqui Não tem essa de, tipo, gato Como assim, cara? Isso aqui não tem nada a ver, cara Eu achei meio estranho esse diálogo aqui, galera Sinceramente Eu tenho que pegar o pesado aqui e puxar o ferro como eles falaram Puxar ferro, essa é boa Atenção todos para o toque de recolher Todos os recrutas de nível 1 ou 2 Devem se dirigir aos seus dormitórios Hum, toque de recolher Deve ser um aviso pra eu voltar pro quarto Então eu não posso andar pela base durante a noite O que quer dizer que eu só posso fazer coisas na parte da manhã ou da tarde Eu não posso esquecer isso Deixa eu voltar Beleza, galera Esse foi o vídeo No próximo vídeo eu vou dar continuidade E falando sobre aquele negócio lá, né? Que o personagem achou o treinador gato, mano Isso aí, tipo assim Sei lá, cara Eu achei meio estranho Mas é, alguém que o Games queria, quis colocar assim, né? Então tá bom, né? Fazer o que, né? Mas tudo bem É isso aí, galera Como eu falei No próximo vídeo eu continuo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Para ajudar na divulgação do vídeo E no crescimento do canal, beleza? E se você ainda não é inscrito Inscreva-se e ative as notificações É isso aí Falou Um forte abraço E até o próximo vídeo